Salve, salve rapaziada de São Roque e Mailasque região. Olha o céu como é que tá hoje, hein? Hoje tá azulzinho, certo? O vento estável, certo? Bom para o combate, certo rapaziada? Olha aí, o céu hoje tá azulzinho aqui, hein? São Roque, hein? Hoje tá bom para o combate, hein? Aqui em Mailasque, hoje combate de pipas, certo? A partir das 13 horas, certo rapaziada? E nós estamos como aqui, ó? Lojinha de pipas, tia santa, pipas e acessórios aqui, ó. Rua Leôncio de Toledo 684 Mailasque, certo rapaziada? Nós estamos como aqui para vocês aqui, ó. É colorir no céu e fazer amizade, certo rapaziada? Aqui é assim, é colorir no céu e fazer amizade, olha aí, ó. Vários pipas para vocês aí, ó. Certo rapaziada? Vários pipas mesmo, de qualidade mesmo aí, ó. Certo rapaziada? Temos vários pipas mesmo aqui, ó, de qualidade, hein? Pode encostar rapaziada, aí ó. Vários pipas aí, ó. Ó o Wanda, pipa lápis, certo? Ó o Pizza, ó o Pizza Biquinho de Ouro. Lápis, Biquinho de Ouro. Wanda, Biquinho de Ouro. Certo rapaziada? Temos frechinha, fechinho, certo rapaziada? Pode encostar que é tudo nosso aqui, rapaziada. Várias carretilhas. Aqui o lema é o seguinte. É colorir no céu e fazer amizade, certo rapaziada? Linha de nylon, ó, linha de nylon para vocês. Carretilha de prástico. Linha de rocanalho, três mojadas. Linha colorida para criança. Linha enrolada já na lata, para não ter trabalho. Veracruz, linha corrente, certo rapaziada? Temos protetor de dedo também, aí ó. Isso é um protetorzinho de dedo. Temos videogame, pião, bolinha de gude, fumacinha, chá revelação, bateria 8 tiros, certo rapaziada? Pacote de pipas, aí ó. Pacote de vários modelos de pipas, certo rapaziada? Ó aí ó. Pode encostar. Frechinha, peixinho, certo? Pacote a partir de R$23,00 no dinheiro, no cartão sai R$25,00. Certo rapaziada? Aí ó, vários tipos. Carretilhas, aí ó. Carretilha mais linda uma que a outra, rapaziada. Olha, tá vendo? Várias flechinhas aqui, ó. Temos também rojão que faz barulho. Rojão luminoso, agora fim de ano. Certo rapaziada? Temos rabiola, certo rapaziada? Ó, a carretilha tonicauter ali no fundão. Ele é catracada aquela carretilha, hein? Coisa mais linda que a tonicauter aí, ó. Essas outras são catracada não, mas é top de linha também. Certo? Essas carretilhas. Vários modelos de pipas pequenas aqui também, ó. Pode encostar rapaziada. Peixinho, frechinha. Certo rapaziada? Aqui o lema é colorir no céu e fazer amizade, rapaziada. Aqui na Tia Sandra, pipas e acessórios. É Rua Leôncio de Toledo, 684 Mailasque, São Roque. Certo rapaziada? Vários modelos de pipa aqui. A lojinha da Tia Sandra. Gostamos de fazer amizade, colorir o céu, certo rapaziada? E aí, ó. Fumacinha de chá revelação, pião, bolinha de gude, certo? Protetor de dedo, estralinho, bombinha B4, B1. Certo rapaziada? Linha coloridinha pra criança. Linha de nylon, certo? 3 mil jardas, 500 jardas, 1 mil jardas, 200 jardas de nylon. Certo rapaziada? A Tia Sandra está aqui assim. Nós estamos no lema. Nós estamos colorindo o céu e fazendo amigos. Certo rapaziada? Lembrando vocês que agora, no dia 26 do 11 de novembro agora, certo rapaziada? Vai ter um combate de pipa na Vila Amaral, no campo próximo à linha do trem. Ali vai ficar das 10 da manhã até 17 horas. Os 30 primeiros que chegar e participar, vai ganhar uma medalha. Certo? Vai ganhar uma medalhinha 2023 da Tia Sandra Pipas Acessório. Vai ganhar uma medalha pra guardar de recordação do primeiro festival de pipas da Vila Amaral, rapaziada. Primeiro festival de pipas Vila Amaral, certo? No campo, beirando a linha do trem, certo? É dia 26 de novembro, das 10 às 17 horas, rapaziada. Pode encostar, que é tudo nosso lá, hein? Pode encostar, hein? Pode encostar, rapaziada. Aqui é a lojinha de pipas Tia Sandra. É, colorir no céu e fazer amigos. Certo, rapaziada? Pode encostar, que é tudo nosso. Um bom domingo pra todos aí. Hoje, lembrando, tem combate em Mailasca, que é de sete, a partir das 13 horas. Pode encostar, rapaziada. Pode encostar, que é tudo nosso aí, certo? Muito obrigado, Papai do Céu, protegido a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um bom domingo a todos. Que Deus abençoe.